Boa noite, queridos irmãos, no fim desta sexta-feira. Deus nos acompanhou com carinho durante toda essa jornada. Vamos colocar em suas mãos esse dia que passou. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. Amém. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. Amém. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucati, para aprofundar a nossa fé. Capítulo 3º – Creio no Espírito Santo Yucati número 113 O que significa crer no Espírito Santo? Crer no Espírito Santo significa adorá-lo do mesmo modo que o Pai e o Filho. Significa crer que o Espírito Santo vem ao nosso coração para que, como filhos de Deus, conheçamos o Pai do Céu. Movidos pelo Espírito Santo, podemos mudar a face da terra. Antes da sua morte, Jesus prometera aos discípulos dar-lhes um outro advogado, quando não estivesse mais com eles. Quando, então, o Espírito de Deus foi derramado sobre os discípulos da igreja primitiva, eles compreenderam a que se tinha referido Jesus. Eles fizeram a experiência de uma profunda segurança e alegria na fé e obtiveram determinados carismas, como profetizar, curar e realizar milagres. Até hoje, tem havido pessoas na igreja que possuem tais dons e fazem essas experiências. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Conheço um coração tão manso, humilde e sereno Que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos Que tem o dom de amar e sabe perdoar E deu a vida para nos salvar Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração As vezes no meu peito Bate um coração de pedra Maguado, frio, sem vida Aqui dentro ele me aperta Não quer saber te amar Nem sabe perdoar Nem sabe perdoar Quer tudo E não sabe partilhar Jesus Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Jesus Manda teu Espírito Manda teu Espírito Para transformar meu coração Lava Lava Purifica E restaura E restaura-me de novo Serás o nosso Deus Serás o nosso Deus E nós seremos Jesus Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Para transformar meu coração E aí Manda teu Espírito Obrigado.